E fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E hoje, cara, eu trago ali um servidor 1.8.8 É... com várias mecânicas bem interessantes, cara, que eu vi aqui. Eu até agora não sei muito bem como é que funcionam elas. Mas é um servidor bem top, cara. Com o máximo de encantamento pra armadura, cara. Vocês não tem noção, mano. É... P39 ou P50, cara. Eu não sei direito porque eu não vi, mas... Até onde eu vi aqui é P39, cara. O máximo de armadura. Ou seja, o servidor é OP demais, cara. O outro era OP, mas esse aqui, cara, eu acho que é muito mais, cara. Porém, é a versão 1.8.8. Então, pra quem gosta aí da versão 1.8, é adorável ir jogando servidor aqui, cara. E aí tem alguns mecânicos bem interessantes aqui, cara, que eu não entendi muito bem, saca? Tem aqui, é... as máquinas. E essas paradas aqui, Evolui Lottkin, cara, que eu não entendi, mano. Mas eu vou descobrir aí com o tempo, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Coin, aí eu ganhei 5 milhões. Olha, só por estar jogando no servidor, cara, vocês ganham 5 milhões de coins e 5k de token, cara. Então, isso é, tipo, muito, muito bom, velho. Olha isso, cara. Deixa eu ver gemas aqui, ó. Aí, 5k de gemas, cara. E eu não sei o que faz isso aí. Deixa eu ver. Loja. Decoração, blocos, decoração, ferramentas, correntes, utilitários. Vamos ver aqui, utilitários. Olha, ó. Aí, eita, meu, cara, hein. 100k, mano. Mas por que que é rank up, cara? Ou seja, eu esqueci de falar que o servidor é rank up. E, ó, eficiência, não sei o que aqui. Dá ser aleatório, né? Porque eu ganhei aqui, ó. Esse aqui é o set mais básico de que tem, mano. Proteção 13, cara. O P13 é o set mais básico que tem no jogo, cara. Ou seja, mano. Pra você ver o nível de apelação que o servidor é, cara. E, eu não vi direito as coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, mano. Vamos ver aqui o Arp Mina. Ir minerar, lojas, oprimeração. Eita, perdi tudo. Eu perdi tudo. Ah, não. Eu acho que é uma mecânica bem interessante também, cara. Maneiro, ó. Aqui não fala eficiência nem fortuna, ó. Mas dá pra vocês ver, mano. Deixa eu ver. Eu não sei se é automático a venda dos itens, cara. Deixa eu ver. Eu não sei como é que funciona. Parece que o arp evoluiu. Olha ali, ó. Se liga. Coins, 44 milhões já, cara. 44 milhões, mano. Em sei lá quantos segundos. Gemas ali, 3 milhões já. Token mais de 300k. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Servidor apelão demais, cara. Meu Deus do céu, mano. Vocês não estão vendo aqui, velho. Meu Deus, mano. Aliás, eu vou estar com 100 milhões já, mano. Porque o bagulho aqui é apelão demais. Vocês estão ficando malucos, mano. Olha aí. Pra quem gosta de servidor apelão, mano. Ah, é, velho. Isso que a gente fala tem o boss também, cara. Tem um sistema de boss. E pet, vai. Servidor aqui é completo demais, cara. Vocês não tem noção do bagulho, mano. Olha lá. 300 milhões de jama, 3 milhões de tokens já. 31 milhões de jama, cara. O bagulho aqui é insano demais, mano. Tipo, ó. Olha o sistema insano que eles botaram aqui, mano. Meu Deus, velho. Vocês nunca vão cansar de jogar isso aqui, mano. Vocês vão ficar, tipo... Vão ficar apelão pra cá, mano. Pra quem gosta aí. Eu tô aqui gravando, né. Pra mostrar mais o servidor pra vocês aí. Que o servidor... Eu gostei bastante do servidor também, né. E aí, eu queria mostrar pra vocês, cara. Vamos ver o que mais tem aqui. Warp. Terrenos. Mino VIP. Arenas. Mino PP. Farm pública. Não sei o que é isso aqui, não. Deixa eu ver. Farm pública. Olha aí, meu item voltou. Deve ser alguma coisa ali com o PVP, né. Vamos ver a próxima aqui. E não tem delay pra você ir pra outros lugares, velho. Aí, isso é muito bom também. Vamos ver o HANKUP aqui. HANKUP. Deixa eu botar aqui o spawn. HANKUP, cara. E olha só, mano. Evoluir. Isso aqui vai evoluir. 100 milhões de jama de token, cara. Ou seja, nossa, é caro, hein. O cara é apelão. Eu acho que isso aqui é... É, tipo a Venezuela, hein, cara. Não, não tá apelão, mano. Isso é louco. Deixa eu ver quem é ANKUP de novo. Eu já tenho que ter mais 10 bilhões. Caralho, o bagulho aqui é louco, velho. Vamos ver aqui o Warp. ANKUP de novo. E minerar. E aqui, eu acho que já é mais... Mas... É, maior, eu acho. 750K antes era do 300 e pouco. Pra vocês verem aí, mano. E aqui, vocês vão pra rapidinho ver, ó. Deixa eu ver, tem galera aqui. Ah, é. Eu acho que também tem VIP Free, mano. Eu não sei como é que pega. Mas aí, vocês podem ver a VIP Free ali, ó. Deve ter alguma coisa... A ver com... Algum código aí. Eu não... Eu tenho que ver aqui. E eu não sei, mano. Mas vocês podem perguntar aí no servidor. Qualquer coisa, eu gravo outro vídeo aqui. Se eu for jogar aqui, eu mando... Eu coloco até as informações do próximo vídeo aí. Vocês podem ver, eu tô com 900 por meio já ali, ó. Quase 10 bilhões. Olha. Interessante. 12 bilhões já ali. E pra marranquilpa, eu acho que tem que ser 10 bilhões, né, mano. Ou seja, pera. Vocês vão ter que... Precisa de bastante coisa aqui, mano. E tem esses... Mini gladiador, mini... Oh, interessante. Outro evento aqui, mano. Não sei se... Como é que funciona no ar? Tipo, vai respawn? Eu não sei como é que consegue, não. Kit. Aqui tem uns kits aqui, né. Rank, VIP. É, agora eu posso conseguir isso aqui, ó. Olha só, se liga. Tô com 14, mano. Aqui, próximo rock aqui, já. Você pode usar o servidor, tá. E... Deixa eu ver aqui. Eu não sei, mano. Como é que é? Mini gladiador. Não vou botar, mano. Deixa eu ver. Chest. Baú. É, o comando não existe. Deixa eu botar aqui. Algo que eu fiz aqui, mano. Que eu não quero perder essas paradinhas aí. Aí, vamos ver aqui. Mini gladiador. Informação, jogadores, clãs, sem entrar. Ah, a gente vai dar um inventário, velho. Que foda, né, cara. Aham, taram, taram, taram. Aí, vou botar essa aí. Participando, eita, tinha aqui. Vamos ver se eu conseguir. Vai, vai. Não posso, o clã. Ou seja, pra participar desse aqui, tem que ter um clã, cara. É... Esse servidor aqui é bem top, hein, mano. Eu já vi esse servidor apelão, cara. Mas, já faz muitos anos, já, mano. E aqui tem essa parada aqui, mano. Muito legal. Ó. Deixa eu pegar aqui. Esse golem fornece itens raros, inclusive. Não esquece de trazer suas gemas. Cara, olha o design do bicho, mano. Você tá ficando maluco, mano. Os caras... Os caras botaram muito esforço pra fazer aqui. O servidor, mano. Cara, eles são demais, velho. Isso é louco. Tem várias outras coisas aí, velho. E... O servidor é tão... Tão cheio de coisa aqui, mano. Que... Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mano. Pô. Mas, pô. É... Chine. Chine. Isso aí. Tanta coisa, mano. Que eu não vou conseguir mostrar em um vídeo, cara. Então, eu vou... Vou... Eu vou jogar baixo aqui. E depois eu mostro mais servidor, cara. Pra vocês, mano. Porque senão vai ficar, tipo, uma hora de vídeo. E vocês não vão querer assistir uma hora de vídeo, né, velho. Vocês estão ligados. Ou talvez gostem, né? Não sei lá, mano. Mas vamos ver aqui. Ó. Se liga, mano. O que os caras fizeram. Os caras é muito insano, mano. Vocês estão ficando doidos. 100 bilhões, cara. P30, mano. 100 bilhões aqui, ó. Cara, servidor insano. Um trilhão, mano. Um kit gladiador. Um trilhão. Meu Deus, mano. Mano, insano demais, velho. Cara, aí, velho. Então, essa aí tá a minha indicação, cara. Deve ter pet também aqui, mano. Pet, aí, ó. Vocês podem ver aí. Pet. Aqui, você pode comprar um pet. 500k baratinho. Baratinho demais, velho. Tigre. Vou comprar esse mascote. Ah, que pena. Não tenho dinheiro, mas tá. Tá no preço, mano. Então, é isso, cara. Eu posso falar aqui, mano, pra vocês hoje. Olha aí, tem várias coisas aí. Eu vou valer aqui o terreno pra vocês, também, mano. Plot me alto. Aê, tem um transporte aqui. Ahead over. Aqui é o meu terreno, eu acho. Esse terreno parece que eu tenho aulas, assim, cara. Voltamos no terreno, mano. Ou seja, vai ser muito apelão, cara. Coisa insana demais aqui, mano. Então, eu vou deixar aí o ipe do servo na descrição do vídeo aí, pra quem quer jogar. Meu nick aí, Ahead and Holtz. E... Eu vou estar jogando aí nos próximos vídeos aqui, também, mano. E eu vou ver essa parada do VIP Free aí, mano. Se VIP Free tiver área VIP. Não sei, velho. Aqui, ó. VIP Free. Se você não possui esse VIP, eu não sei como é que pega. Mas eu vou... Vou pro ver aí depois que aí com os administradores aí do servidor. Com os mods. E aí eu explico tudo direitinho no próximo vídeo, caras. Então, se gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Fala aí pros amigos aí do servidor aí. E é isso, caras. Valeu pra chegar aqui, mano. Isso é foda, vida. É nóis. Fui.